Resfriar apresenta TV Campista na Expo Motorhome A Expo Motorhome aqui em Pinhais trouxe muita gente para conhecer diversos produtos E a gente está aqui na Ioto Brasil, que é uma empresa que eu pessoalmente tive o prazer de conhecer o proprietário Num daqueles acampamentos que a gente tem história para contar Então eu estou aqui com o Alex, para os amigos Alex, né Alexandre? É isso aí, tudo bem? Tudo bom, tudo bom Alessandro, a gente não vai contar hoje a história de como a gente se conheceu, né? O importante é que está tudo bem e que a gente é amigo É verdade, mas já que tu falou isso, pode criar um, sei lá, o pessoal ficar assim Então eu vou contar A gente foi num evento e o Alex chegou, acho que um dia antes, né? Fui o primeiro a chegar no evento Escolheu, na cabeça dele, o melhor lugar lá para apresentar a empresa dele E aí eu cheguei com o trailer e coloquei bem na frente Pensa num cara brabo que ficou Mas depois a gente conversou, tudo certo Porque o campismo é isso, né? É amizade, é companheirismo E, cara, tudo certo, hoje é um grande amigo E nesse encontro que foi lá na Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho A gente apresentou, enfim, a gente conversou com o Alex sobre a Expo Motorhome E o Alex veio aqui, veio com a empresa dele aqui Está expondo aqui Alex, qual que é a tua sensação hoje de estar aqui na Expo Motorhome? Primeiro eu quero aqui aproveitar a oportunidade para te agradecer Pelo convite de estar aqui Cara, uma feira ímpar, sensacional Acho que a gente está aí há cinco horas na feira E a feira está um sucesso Um sucesso total para nós A gente foi uma surpresa muito positiva O tanto que as pessoas estão passando aqui Têm falado, comentado o nosso produto Que já viram em outro lugar E o movimento da feira, né? Para algo assim que eu não estava imaginando que ia ser um sucesso desse tamanho É, o primeiro dia surpreendeu de fato Alex, o que que vocês vendem? Quais são os produtos de vocês? Poderia apresentar para a gente, hein? Claro, claro, vou apresentar Nós temos... Deixa eu mudar aqui de lado Aqui, ó, vou apresentar aqui, ó Não, deixa eu mudar aqui Vem cá, é isso Nós temos soluções para tensionar cordas, né? O nosso produto carro-chefe é esse gancho aqui Que é um gancho tensor Ele... Você puxou aqui, está solto Só puxou para cima Ele já está preso Segura uma rede como essa Pode tensionar cargas leves Pode tensionar a barraca Pode tensionar todo, enfim É um produto aí que Para tensionar, para quem não sabe da nó E como a grande maioria tem uma dificuldade para tensionar cordas O nosso gancho é uma facilidade para isso E o outro produto que é Ou também um dos produtos que mais sai É o carioquinha, né? Carioquinha que simula o nó carioca É uma vez que tu prendeu ele na corda Você vai vir aqui Vai tensionar ele aqui, ó Depois é só dar uma volta A corda já vai ficar presa Já vai ficar tensionada Então... E por isso que eu acho que está sendo um sucesso Porque todo camping Tu precisa prender uma corda Tu precisa amarrar uma carga O pessoal passa aqui E pela facilidade que o nosso produto traz Isso tem gerado muito interesse das pessoas Esse material de vocês aqui Ele aguenta... Que peso, mais ou menos? Nós recomendamos o carioquinha E o gancho pequeno para 50 quilos E o gancho grande para 80 quilos Mas o gancho grande Para ter uma ideia Ele rompeu acima dos 200 quilos Esse aqui, o carioquinha Rompeu acima dos 100 quilos E o nosso gancho pequeno Que é esse aqui Ele rompeu acima dos 150 quilos Então, assim São produtos extremamente resistentes E a gente tem uma margem de segurança Bem grande para isso, né? Então aqui, hoje Na Expo Moto Home Vocês estão com 3 produtos Ou tem mais? Não, temos mais Temos mais produtos Estamos aqui com os ganchos Com os tensores O tensor 9, que é o carioquinha Viemos com o elástico também Vamos ver, vamos ver Vamos ver O elástico está aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Girar aqui Ah, tu como mostra Esse elástico O grande diferencial desse elástico É o mosquetão Ele tem o mesmo mosquetão do gancho, né? Que tem capacidade superior a 150 quilos Mas a grande diferença dele Está aqui, ó Ele é um elástico regulável Tá? Então eu posso regular o tamanho que eu quero Do elástico Que ele já fica regulado E nós trouxemos o lançamento Vou pedir para a Daiane pegar para mim aqui Que outra coisa que precisa São duas coisas que precisa no campismo, né? O pessoal de Motorhome que prende o todo também Uma é a corda para prender E a outra, os specs E pensa numa novela O que é spec Que entorta Que perde É um spec fraco Nós estamos lançando aqui Um spec de alumínio Todo de alumínio De meia polegada Que já vem com uma anilha Pronta para receber o nosso gancho Então assim Cara, a gente trouxe bastante E aí estamos aí com uns quatro Só que sobrou aí Então já vendeu quase tudo No primeiro dia Em cinco horas de feira Muito legal Muito legal Vocês Hoje vocês estão aqui na feira Mas vocês têm uma loja física Vocês vendem como Esses produtos de vocês Nós estamos na feira Nós temos lojistas pelo Brasil inteiro Que vendem, né? Parceiros pelo Brasil inteiro E nós temos a nossa loja online Que é loja.iotobrasil.com.br Lá a gente tem todos os produtos Aqui na Expo Motorhome Existe um valor diferenciado? Ou é o mesmo preço Que tu vende na tua loja? É o mesmo preço Que a gente está vendendo na loja lá A gente só está trazendo lançamentos Que não tinham lá, né? E qual que é a média de preços De todos esses produtos de vocês? Eu vou te dizer Que uma média de preço Está em torno de 20 reais Por exemplo O nosso gancho Que é o nosso principal gancho Aqui, tá? É 20 reais Então é Preço totalmente acessível, né? Fácil para quem precisa E tensionar E é um preço Que não é impeditivo Sempre foi uma coisa Que a gente valorizou, né? A gente queria ter um produto bom De qualidade E que fosse acessível Perfeito Vocês chegaram aqui ontem Eu até estava passando por aqui E eu vi que ontem Teve um probleminha aqui, né? Teve Quer me entregar já, né? Rapaz, eu comprei esse suporte Para a rede Porque a gente trouxe suporte Justamente para mostrar Que a facilidade dele De prender uma rede E na hora que eu fui testar aqui A madeira quebrou Está certo que eu estou pesadinho, né? Mas, cara, não era para tanto A gente veio com Achando que era um suporte Bem forte, seguro Quebrou a madeira Mas hoje a gente já passou Na marcenaria Numa madeireira Conseguiu aí A madeira correta Para ele E agora está tudo certo E eu já testei Quebrou a madeira Mas os ganchos não, né? Quebrou a madeira Eu já levantei Mas o gancho está inteiro Mais ou menos isso O teu público hoje aqui A gente sabe que Expo Moto Home Ela acaba movimentando Muito mais Pessoas que andam De Moto Home Trailer e tal Muito menos O pessoal de Barraca Hoje quem tem passado aqui Tu tem esse perfil? Assim, como você falou Nós atendemos Todos os públicos, né? E passou aqui Pessoas que tem Motorhome Passou Pessoas aqui com Barraca de teto Passou motoqueiros aqui Que não tem nem barraca Nem motorhome Estão visitando a feira E compraram O nosso elástico Então, assim Eu acho que está Está bem Um público Bem variado aí E o que enriquece É a feira Pessoas não só Que vieram para ver O motorhome Mas pessoas de todos Tanto do campismo Quanto do motorhome E outras pessoas Que vieram Prestigiar a feira aí Alex, uma curiosidade Geralmente quando a pessoa Está vendendo Tem negócios no campismo Ela tem alguma relação Familiar Enfim Com o segmento Tu tem alguma relação Com o campismo? Eu vou te dizer Que o campismo Esse ano Foi algo assim Que mudou até O nosso estilo de vida A gente não praticava Em fevereiro aí Até com essa pandemia A gente Mesmo tendo produtos Voltados para o campismo A gente não praticava Em fevereiro A gente resolveu Fazer um acampamento E hoje Passou a fazer parte Da nossa vida A gente Todo final Todo final de semana Não Mas todo mês De alguma forma A gente está acampando Então assim Algo que realmente É muito legal Porque te traz Um outro Um outro olhar Da vida Um olhar mais simples Uma vida mais simples Um negócio mais De amigos Aquilo que a gente conversou Falou no começo Então hoje Campismo faz parte Da minha vida Tu acampas de que? Eu hoje tenho um jipe E uma barraca de teto E aí a gente monta Uma estrutura Com gazebo Com lona E fizemos lá um É um monte De cordas Elásticos Ganchos Isso que não falta Eu aproveito Para divulgar É verdade É verdade Então a gente conversou Aqui com o Alex Ele é de Joinville É de Joinville Também Ele faz Vende Ganchos Enfim Para a área De campismo O site de você Só para reforçar É loja .ioto Iotobrasil.com.br Lá você pode encontrar Os ganchos A partir de 20 Tem peças A partir de 13 reais Tem peças Mais baratas? Sim Tensor 9 É mais barato Deixa eu até pegar Um aqui Para te mostrar Esse aqui A partir de 13 reais Tu tem na nossa loja A gente já está Quase finalizando Mas qual que é Qual é a utilidade Desse E dos demais Qual que é a diferença Deles ao peso? Não A diferença é que O gancho Tu sempre precisa De um lugar Para ancoragem E o tensor 9 Tu faz a ancoragem Na própria corda Os dois são Para tensionar Mas tu tem Às vezes Acabamentos diferentes Perfeito Então agora sim Para finalizar A gente agradece O Alex A esposa dele Que também está aqui Está atendendo Por ter participado Da Expo Moto Home Vou aproveitar Mais uma vez Para agradecer O teu convite O convite do Gilson Do Do Fazenda Evaristo Que insistiram Para a gente estar aqui E realmente Muito obrigado Cara Está sendo uma surpresa Assim para nós Muito positiva Legal Então a gente Hoje fica por aqui E depois Com certeza A equipe está circulando Aqui pelo pavilhão Da Expo Trade Visitando estandes Contando as novidades Tudo o que está acontecendo Aqui na Expo Moto Home TV Campista Na Expo Moto Home Patrocínios Patrocínios E2Trailer Santo Inácio Motorhome MotorTrailer Globe Motorhomes Águia Motorhomes Alco Brasil Pulsar RV SunTrailers E Resfriar